CIMBOR 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 Bota pra esquerda, fluma no meio do mundo, bota pra fazer foeira E se não der certo, não sei que já sou errado Quem não soube onde veio, qualquer caminho é lado Bota pra torar, bota pra tremer A negatão é volando, deixa o grave bater Puxa pra riva, chama na pressão A nega tem doidor, tão jogando rapidão Bota pra torar, bota pra tremer A negatão é volando, deixa o grave bater Puxa pra riva, chama na pressão A nega tem doidor, tão jogando rapidão E puxa a daniteta E olha a pisadinha do vagueiro negro doido O pipoco da saquejada HB Studio, gravando por ao vivo Eu me entrego, passou de todo São Paulo Virar o mundo pra dizer a gente volta E você não nota Você me ignora Já pede desculpa, sente culpa, tô feito Fala da puta, batendo na sua porta E você não nota Você me ignora Amo eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder deter Amo eu como eu amo você Amo eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder deter E puxa a daniteta Eu me entrego, passou de todo São Paulo Virar o mundo pra dizer a gente volta Virar o mundo pra dizer a gente volta E você não nota Você me ignora Eu já pede desculpa, sente culpa, tô feito um fela da puta Batendo na sua porta E você não nota Você me ignora Amo eu como eu amo você Amo eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder deter Amo eu como eu amo você Amo eu como eu amo você Amo eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder deter Amo eu como eu amo você Amo eu como eu amo você Amo eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder deter Ama eu como eu amo você Ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não pode entender HP Estúdio, gravando tudo ao vivo E olha a pisadinha no vaqueiro negro Você não demora, tô te esperando agora No meu apartamento Eu gosto, você gosta Quando a gente faz aquele Logo é tão gostoso Pessoa atrás e nada mais acabou Esquece Entre nós não existe amor Não quero me apegar a mais ninguém Melhor só Estou bem Sozinho vai ser bem melhor Pessoa atrás e nada mais acabou Esquece Entre nós não existe amor Não quero me apegar a mais ninguém Melhor só Estou bem Sozinho vai ser bem melhor Valeu parceiro do vaqueiro Tamo junto hein Ô musica Ô musica Foi só uma trans e nada mais Pessoa atrás e nada mais Pessoa atrás e nada mais acabou Acabou Esquece Esquece Entre nós não existe amor Não quero me apegar a mais ninguém Melhor só Estou bem Sozinho vai ser bem melhor Música 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 Ser homem é difícil O mais difícil é tomar o instinto Ainda mais que esse corpo bonito Cabelo comprido Querendo me enrolar Tá vendo essa aliança aqui no meu dedo Foi feita de ouro e muito respeito Da noite magoar vou tentar te dar um fora com jeito Se coloca no lugar dela Se eu fosse o seu amor e outra desce estrela Eu no motel enquanto você me espera Acho justo fazer isso com ela Se coloca no lugar dela Se eu fosse o seu amor e outra desce estrela Se ganhasse um beijo de tabela Será que mudaria de ideia Você é linda mais eu já tenho ela Tá vendo essa aliança aqui no meu dedo Foi feita de ouro e muito respeito Da noite magoar vou tentar te dar um fora com jeito Se coloca no lugar dela Se eu fosse o seu amor e outra desce estrela Eu no motel enquanto você me espera Acho justo fazer isso com ela Se coloca no lugar dela Se eu fosse o seu amor e outra desce estrela Se eu fosse o seu amor e outra desce estrela Se eu fosse o seu amor e outra desce estrela Eu no motel enquanto você me espera Acho justo fazer isso com ela Se coloca no lugar dela Se eu fosse o seu amor e outra desce estrela Se ganhasse um beijo de tabela, será que mudaria de ideia Você é linda, mas eu já tenho ela Se ganhasse um beijo de tabela, será que mudaria de ideia O que eu gosto mesmo é da vida do mato Vixe os trajes de vaqueiro, eu monto em meu cavalo o bairro O que eu gosto mesmo é da vida de gato Agora olha pro céu, vê o clarão da lua Já tô imaginando você toda lua Se for amor, vai jogar fora o preconceito Se for amor, vai me querer de todo jeito E vem morar no meu cantinho, no meu rancho e no meio do mato Vem passear comigo em cima de um cavalo o bairro Vem morar no meu cantinho, no meu rancho e no meio do mato Fazer amor na rede, ouvindo o rompo do rio Me puxa, me puxa, me puxa, me puxa, me puxa Enchou vapeira no terreiro Em cheiro de café coado Vem morar na rede, ouvindo o brilhante, ouvindo o허 O cheiro deinking, no meio do mato Eu fecho os trajes de vaqueiro Montei meu cavalo o bairro No seu lojo mesmo é da vida ligado Adoro olhar pro céu ver o ladrão da lua Já tô imaginando você toda no ar Se for amor, vai jogar fora o preconceito Se for amor, vai me querer de todo jeito E vem morar no meu cantinho, meu rachinho no meio do mato Vem passear comigo em cima de um cavalo, vai Vem morar no meu cantinho, meu rachinho no meio do mato Fazer amor na rede, ouvindo o ronco do riacho Vem morar no meu cantinho, meu rachinho no meio do mato Vem passear comigo em cima de um cavalo, vai Vem morar no meu cantinho, meu rachinho no meio do mato Fazer amor na rede, ouvindo o ronco do riacho HP Estúdio, gravando tudo ao vivo E olha a pisadinha do vaqueiro negrorou Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Só vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe Só vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Só vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe Só vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje é barra Sem limite, sem virosa, sem uíste Mas bota pra tonar Com paredão no talo, morena, som e cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Só vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe Só vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje é barra Sem limite, sem virosa e tem uíste Mas bota pra tonar Com paredão no talo, morena, som e cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar Falou meu parceiro de Avali Santos Que música é essa, meu irmão? E olha a pisadinha do vaqueiro negro E as bebês senta pro chefe Só vem cair no desmantelar Com paredão no talo, morena, som e cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar Eu vou me desmantelar Ah, olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua tara louca só eu sei matar Você já me deu meu ouvido e eu botando pra adorar Era tampa, era verde, puxando o cabelo só eu sei que dá Estou olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua tara louca só eu sei matar Você já me deu meu ouvido e eu botando pra adorar Era tampa, era verde, puxando o cabelo só eu sei que dá Você já me deu meu ouvido e eu botando pra adorar Era tampa, era verde, puxando o cabelo só eu sei que dá E aí Você já me deu meu ouvido e eu botando pra adorar Você já me deu meu ouvido Você já me deu meu ouvido e eu botando pra adorar O playboy lá na cidade, filho de um fazendeiro Fechou na faculdade, agora quer ser vaqueiro Ei, pai, me empresta o seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida do gado Ei, pai, me empresta o seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida do gado A mansão do playboy tem raio, tem pagueiro Na fazenda do seu pai tem cavalo e tem vaqueiro Playboy tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhou título de vaqueiro, ostentação Playboy tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhou título de vaqueiro, ostentação Ei Patricinha, vem passear com vaqueiro, meu cavalo corre mais do que Rai Lucas e Pagueiro Ei Patricinha, vem passear com vaqueiro, que a pegada é segura e meu cavalo é ligeiro Ei Patricinha, vem passear com vaqueiro, meu cavalo corre mais do que Rai Lucas e Pagueiro Ei Patricinha, vem passear com vaqueiro, que a pegada é segura e meu cavalo é ligeiro E o plegoi lá na cidade, filho de um fazendeiro Estuda faculdade e agora quer ser vaqueiro Ei pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e ir pra na vida do gado Ei pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e ir pra na vida do gado A mansão do playboy tem raio e tem vaqueiro Na fazenda do seu pai tem cavalo e tem vaqueiro Playboy tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro, ostentação Playboy tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro, ostentação Ei Patricinha, vem passear com o vaqueiro Meu cavalo corre mais do que raio e tem vaqueiro Ei Patricinha, vem passear com o vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é ligeiro Ei Patricinha, vem passear com o vaqueiro Meu cavalo corre mais do que raio e tem vaqueiro Ei Patricinha, vem passear com o vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é ligeiro Isso é o vaqueiro pra ser do Silva Já pisadinho no vaqueiro HB Studios gravando tudo ao vinho Boa, boa Esse é o vaqueiro pra ser do Silva E a pisadinho do vaqueiro Tu sempre adorou o pancadão Que trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca Que se acha o mal ladrão Tu sempre adorou o pancadão Que trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca Que se acha o mal ladrão Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balança e você não consegue mais parar Vou dar balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balança e você não consegue mais parar Vou dar balança e você não consegue controlar E puxa o dono e pega E olha a pisadinha do vaqueiro negro doi Tu sempre adora um pancadão que trouxe na voz Essa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Tu sempre adora um pancadão que trouxe na faceta que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Bruna tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balanço e você não consegue mais parar Vou dar balanço e você não consegue controlar Bruna tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balanço e você não consegue mais parar Vou dar balanço e você não consegue controlar Isso é o vaqueiro, seu senhor do Silva É o pisadinho do vaqueiro do vaqueiro Meu final demora, tô te esperando agora no meu apartamento Eu gosto, você gosta, quando a gente faz aquele logo é tão gostoso Pessoa que nada mais acabou Esquece, entre nós não existe amor Não quero me apegar a mais ninguém, melhor só Estou bem Sozinho vai ser bem melhor Pessoa que nada mais acabou Esquece, entre nós não existe amor Não quero me apegar a mais ninguém, melhor só Estou bem Estou bem Sozinho vai ser bem melhor Valeu parceiro do vaqueiro Entre nós não existe amor Não quero me apegar a mais ninguém, melhor só Estou bem Sozinho vai ser bem melhor Pessoa que nada mais acabou Esquece, entre nós não existe amor Não quero me apegar a mais ninguém, melhor só Estou bem Sozinho vai ser bem melhor Sozinho vai ser bem melhor Ser homem é difícil O mais difícil é tomar o instinto Ainda mais que esse corpo bonito Cabelo comprido, querendo me enrolar Tá vendo essa aliança aqui no meu dedo Foi feita de ouro e muito respeito Da noite magoa vou tentar te dar um fora com jeito Se coloca no lugar dela Se eu fosse o seu amor e outra desce estrela Pelo motel enquanto você me espera Acho justo fazer isso com ela Se coloca no lugar dela Se eu fosse o seu amor e outra desce estrela Se ganhasse um beijo de tabela Se ganhasse um beijo de tabela Será que mudaria de ideia Você é linda, mas eu já tenho ela Eu já tenho o seu amor e outra desce estrela Tá vendo essa aliança aqui no meu dedo Foi feita de ouro e muito respeito Pra não te magoar vou tentar te dar um fora com jeito Se coloca no lugar dela Se eu fosse o seu amor e outra desce entre ela Eu no motel enquanto você me espera Aja justo fazer isso com ela Se coloca no lugar dela Se eu fosse o seu amor e outra desce entre ela E se ganhasse um beijo de tabela Será que mudaria de ideia Se coloca no lugar dela Se eu fosse o seu amor e outra desce entre ela Eu no motel enquanto você me espera Aja justo fazer isso com ela Se coloca no lugar dela Se eu fosse o seu amor e outra desce entre ela Se ganhasse um beijo de tabela Será que mudaria de ideia Você é linda, mas eu já tenho ela HP Estúdio, gravando tudo ao vivo Alô? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! 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 Só aumenta mais a minha dor Aí não sei mais o que fazer Se no meu coração existe só você Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me machucar Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me procurar Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me machucar Não adianta, meu amor, não adianta Machuca agora e depois vem me procurar E essa é mais um, antes de você desce, o Acreano Estourado Te amo demais, meu amor, cê pode ver Já não suporto essa saudade de você Que me domina de um jeito diferente Que só maltrata pensando no amor doente Mas quando eu passo nos lugares que nós dois Já percorremos, só aumenta mais a minha dor Aí não sei mais o que fazer Se no meu coração existe só você Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me machucar Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me procurar Não adianta, meu amor, não adianta Machuca agora e depois vem me procurar Não adianta, meu amor, não adianta tutaj Porque sombra só me procurar Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta vai você me procurar Não adianta, meu amor